Salve galera, beleza? Começando mais um vídeo do canal HB Santos. Se você ainda não é inscrito, peço que você se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe nas suas redes sociais, é muito importante aí para o andamento do canal, beleza galera? O canal está crescendo aí cada vez mais, estamos aí na marca de 24 mil inscritos. A minha meta galera é a gente chegar aí a 40 mil inscritos, né galera? A gente chegando a 40 mil inscritos, a gente vai começar a sortear aí material esportivo do Santos aqui no canal, beleza? Vamos falar aí do jogo, né? Santos 2, São Paulo 0, 100% de aproveitamento com o Sampaoli galera. Sampaoli né galera, que se você olhar aí com um olhar tático, você vai perceber que o Santos está muito parecido com o Chile de Sampaoli. Caso você não lembra, tem uns vídeos aí no YouTube, dá uma olhadinha para você ver, que parece muito taticamente, não individualmente, né? Para você que é crítico, já vai começar a me criticar aí. Já vou falando para você que eu não estou analisando o jogador Sanches, Vidal, não. É, taticamente, muito experiente aí Sampaoli, enxerga muito bem aí dentro de campo para fazer as mudanças, né? A gente começou atacando aí aos 7 minutos, Jean Mota foi tocado na área, caiu, pediu pênalti, na minha opinião não foi pênalti, né galera? Térez Gonzalez também galera, está muito bem mesmo, se movimentando de um lado para o outro do campo, se mexendo muito aí, né? Aos 17 minutos quase abrimos o placar com Soteudo aí em jogada individual de Pituca. Aliás, Pituca vem se destacando aí cada vez mais galera, mostrando que ele é o time desse time, né galera? Conduz a bola muito bem, passa a bola muito bem, chuta muito bem galera. Claro que a gente precisa do jogador, mas com a qualidade que tem Diego Pituca aí, eu acho muito difícil o jogador ficar aí na próxima temporada no Santos, até porque o jogador tem muita qualidade. Então, primeiro tempo, né galera? Teve muito toque de bola, até que aos 45 minutos nós abrimos o placar aí com o Luiz Felipe, com uma bola alçada na área com o Jean Mota, né? Uma falta, né galera? Mais uma participação aí de Jean Messi na jogada aí galera. Então, muito importante aí para o time, né? Jean Mota hoje não pode sair do Santos, beleza? Impossível tirar o cara do time hoje. Não sei se você percebeu como eu percebi, mas Ourinho, muito nervoso mesmo, prendia muito a bola, quando passava, passava errado. Então, é o único setor que o Santos está realmente carente, é a lateral esquerda, na minha opinião. Tem gente que acha que ainda precisa contratar um atacante, mas um meio de campo. Para mim, o Santos está, taticamente, muito bem organizado. Tem muitos jogos do Chile, com o Jorge Sampaoli, comandando aí a seleção, muito parecido mesmo com o nosso time hoje, galera. Taticamente, não tem diferença, galera. Então, voltando aí para Ourinho. Na minha opinião, o Sampaoli enxergou corretamente aí, né? Os erros de Ourinho, colocando aí Copete já no segundo tempo, né? Com a entrada aí de Felipe Cardoso no lugar de Soteldo, o Santos perdeu um pouco em velocidade, mas ganhou um pouco dentro da área, né, galera? Para brigar por essa bola alçada na área, né? Aos 22 minutos da segunda etapa, o Santos conseguiu, em um lançamento, com uma arrancada de Elis Gonzalez, chegar aí ao segundo gol, galera. Um golaço aí com um belo contra-ataque do Santos, beleza? Então, como eu comentei no último vídeo aí, vencemos. Estamos aí com 100% de aproveitamento aí no campeonato paulista. Somos a única equipe. Temos o prazer de falar isto aí, galera. Você está feliz com o Santos hoje? Deixe aí nos comentários. Este foi o vídeo de análise tática aí do nosso time. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, deixe o joinha. Um abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui, galera! Fui, galera!